E agora a Luana Meloni, uma cantora, uma apresentadora, uma excelente figura do nosso meio cultural e artístico. Cida Moraes, é com você, Luana Meloni. E Cida Moraes hoje invade aqui a Barra da Tijuca. É gente, já já vocês vão saber exatamente do que que se trata. Eu tô aqui com uma gatésima, uma linda, finérima, olha só, que bonita. Não, a gente tem que valorizar, porque quando a mulher é bonita, ela é bonita mesmo. Luana, você é cantora, né? E hoje eu descobri um passarinho e me contou que você veio fazer uma coisa diferente. Porque eu acho que, além da beleza, existem outros aspectos que você, como mãe, você é mãe, né? Sim, de dois. É, um de um e meio, um de dois e meio. Parece que você veio fazer alguma coisa aqui com o doutor Ambrósio. Exatamente o que que ele faz? É o implante de um chip, né? Que faz a gente ganhar massa muscular e perder gordura e ganhar massa magra. É isso. Gente, ela, o doutor Cláudio Ambrósio, acabou de colocar o chip nela e colocou aonde? Posso perguntar? Colocou aqui na barquinha do biquíni, aqui atrás. Eu não quero ver não, nem vocês, tá? A pergunta é a seguinte, quanto tempo dura esse chip? Um ano. Gente, um ano, então? É, dura seis meses, mas é seis meses, né? Depois coloca, tem a renovação. E ele é absorvido pelo teu corpo? Ele é absorvido pelo corpo, olha que maravilha, não tem nem que tirar. Depois ele é absorvido e é eliminado pela urina. Uh, quer dizer, e que tamanho é? Você chegou a ver? É muito pequenininho, cheguei a ver assim, assim, ó, pequenininho, sei lá, milímetros, dois milímetros, eu acho, no máximo. Jesus! E você recomendaria pra alguém? Recomendaria muito. Eu tenho algumas amigas que já colocaram, então, todas lindas, super, assim, magras, com o bumbum super em pé, com um corpo bonito. E tem uma que diz até que não faz dieta, eu não sei se é verdade. A última pergunta pra gente finalizar. Fora esse chip da beleza, como é chamado, ele é um chip também de hormônio, que equilibra o metabolismo da mulher. Exatamente, é. Ele equilibra justamente pra esse objetivo, né? Pra atingir esse objetivo, perda de gordura e ganho de massa magra, de músculo. E hormônio? Você tem mau humor quando você fica menstruada? Como é que é o negócio? Tem, toda mulher tem, né? Acho que toda mulher já passou por isso. Tem aquela coisa chata, é, a coólica, é muito chata. Mas parece que com esse chip ele ameniza isso, né? Ameniza, ameniza bastante. Bem, daqui a seis meses, né, a gente vai continuar seguindo ela. Vocês podem seguir ela no Gente Carioca, porque a gente vai chegar até ela, hein? É, eu tenho certeza que eu vou atingir meu objetivo. Porque eu já fiz tratamento com o doutor Cláudio e sempre consegui atingir meus objetivos com ele. Muito legal, assim, recomendo mesmo, de verdade. Tô me sentindo muito bem, feliz. É bonita. É bonito. É isso aí. Posso contar de quem você é esposa? Pode, claro que pode. Além de esposa, ela é a esposa do Luciano Zafia, né? Queridíssimo, bonito, educado, fino. Lindo, maravilhoso. E é pai de dois meninos ou meninas? São dois meninos, Davi e Mikael. E esse nome Davi? São nomes hebraicos, é. São nomes judaicos, sim. E a gente escolheu por causa disso, né? Porque, assim, a religião judaica faz muito sentido pra mim. Eu nunca tive uma religião, mas eu já estudei Kabbalah e tudo. Um pouquinho de hebraico também, já estudei. E faz muito sentido. A única religião que faz sentido pra mim é o judaísmo, na verdade. Então, eu achei que por bem. E os significados dos nomes são muito lindos, né? Que Davi é amado por Deus e Mikael é a semelhança de Deus. Então, também por isso. Hoje tá aqui com o doutor Cláudio. E você buscou ele por quê? Doutor Cláudio Ambrose. É, eu busquei porque eu queria um melhor equilíbrio hormonal, né? Porque, assim, eu tinha muita TPM. Antes de menstruar, assim, na semana. Uma semana antes começava a dor de cabeça. Quando ficava menstruada, vinha aquele inchaço. Acordava com a pálpebra inchada pra mulher, né? A gente fica desesperada, né? Então, assim, pra equilibrar meus hormônios. E passar essa coisa da tensão pré-mestrual. Que é chato pra caramba. Todo mês passar por isso. E também pra conseguir um resultado no meu corpo. Pra ficar mais bonita. Pra me sentir melhor comigo mesma. Porque parece que foi descoberto que esse chip, ele simplesmente tem um efeito colateral favorável à mulher. É isso? É isso mesmo. É tudo favorável. É, eu espero os melhores resultados que já havia em algumas pessoas. E, como já falei, né? Já fiz alguns tratamentos com o Claudio. Sempre foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Sempre tive ótimos resultados. Muito obrigada. Sucesso. E a gente vai te ver, hein? Esse é meu rio. Assim chegamos ao final. Sempre com grandes novidades. E grandes expansões. E grandes parcerias. Exatamente. O Gente Carioca. Sucesso há seis anos na televisão do canal Seis da NET. Agora passa pra rádio. Rádio 98.7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Junto com o parceiro César Guerreiro. Estaremos todas as segundas-feiras. De vinte a vinte e duas horas. Ao vivo. Ao vivaço. E também pelo YouTube. Bota-o lá. Facebook. A gente está lá. No nosso site. www.radionossoshoras.com.br www.radionossoshoras.com.br Exatamente. Gente Carioca. TV e rádio. E até semana que vem. Com grandes novidades. Com grandes atrações. E com grandes eventos também. Você é nosso parceiro. Quer gravar sua festa? Ligue pra gente. Quer comunicar com a gente alguma coisa? É só ligar pra gente. Ou se comunicar através do YouTube. Podemos gravar a sua festa. O seu evento. O seu lançamento de livro. CD. Ou show. Por que não? E até semana que vem. Foi o sonho mais bonito que um dia alguém sonhou. Na realidade desde quando o mundo se acordou. Você foi o meu sonriso de chegada. Tudo e nada. Quem soube a canta, comece, ia por aí aquilo demais. Você me mostrou amar e acerte um Länder föria. Tchau!